E aí pessoal do YouTube, sou o David Tech News e vou trazer mais vídeos para vocês. No vídeo de hoje eu vou dizer para vocês aqui se vale ou não a pena comprar o Galaxy A5 2016. Ilustrando aqui na frente de vocês, eu tenho o Moto G4 Plus e o Galaxy A6 Edge, ok? Sou o dono do canal David Tech News, estudante de tecnologia e faço vídeo sobre tecnologia há 4 anos para o YouTube. Galera, eu vou, junto de uns tópicos que eu separei aqui, falar para vocês se vale ou não a pena comprar esse aparelho. A cartada final é sempre sua, mas eu posso te ajudar a pensar um pouco se é ou não uma boa opção para você. Galera, esse aparelho se encontra numa faixa de preço duvidosa. Entre R$850 a R$2.000, eu sim, eu achei esse aparelho a R$2.000 em algumas lojas. As lojas inflamam os preços absurdamente. Esse aparelho de 2016 é um intermediário, ele não vale R$2.000. Atualmente que eu estou fazendo esse vídeo, é o mês 5 de 2017, ele não vale R$2.000. Nem quando ele foi lançado ele valia esse preço. Galera, você encontra de R$850 a R$2.000, mas a faixa de preço que ele está valendo a pena é em torno de R$900. Um pouco abaixo dos R$1.050 que você encontra o J7 Prime à vista. O J7 Prime você encontra a prazo por R$1.299, à vista por R$1.050, R$1.100 e ele é um aparelho que está abaixo do J7 Prime em posicionamento de preço no mercado, ok? Ele vai receber Android Nogar, que é o Android 7, o A5 2016. Se você quiser saber sobre aparelhos da Samsung que receberam atualização de Android, vou deixar o link na descrição de outro vídeo que eu fiz aí, tá? O canal tem mais de 1.200 vídeos sobre tecnologia, você pode ficar 10 dias vendo vídeo que vai ter coisa do canal aí pra você. Eu avaliei a memória RAM desse aparelho como boa, ele tem um bom design na minha opinião, ele tem uma câmera bacana, um processador bom também, que eu vou falar das especificações daqui a pouquinho, tá? E é um bom aparelho, é uma boa opção, ok? Vamos conversar um pouco aqui sobre esses R$900, que é a faixa de preço dele e vamos falar um pouco sobre as especificações dele. Ele veio com Android 5.1 Lulipop, mas vai receber atualização para Android 7, que é o Nogat, então ele vai estar atual por um bom tempo. Como as pessoas são precoces, eu já falei isso até no próprio vídeo, se tiveram a pena comprar o A3 2016 e o A7 que eu vou fazer ainda, eu falei, galera, vocês são precoces, vocês vão perguntar se ele vai receber o Android O, que é o próximo Android além do N. Provavelmente não, entende? Mas eu já estou respondendo para vocês. Se ele receber, eu vou estar fazendo um vídeo para vocês, só avisando mesmo que eu sei que a galera vai perguntar aqui nos comentários desse vídeo, como perguntam em todos, tá bom? Ele é um aparelho que ele possui um Exynos 7 Octa, tá bom? É o A53, é um processador econômico da Samsung de 8 núcleos, 1.6 GHz e 2 GB de memória RAM, que é um valor bacana, aceitável no posicionamento dele de preço, que está R$ 800 atualmente no momento que eu estou fazendo esse vídeo, em torno de R$ 800 a R$ 900. Eu coloquei aqui a faixa de preço, é isso. A faixa de preço que ele está valendo a pena é de R$ 800 a R$ 900, tá bom? Acima disso ele já não vale a pena porque você tem opções melhores, como o próprio caso do J7 Prime, bem acima dele. À vista, R$ 150 acima, a prazo em torno de uns R$ 250, R$ 300, ok? Ele tem 16 GB de memória interna, que eu acho que também é uma memória aceitável, tá? Mais ou menos os 12 disponíveis para usuário, 5.2 polegadas de tela com resolução Full HD, 424 pp de densidade por polegada, é uma tela bem bacana, super AMOLED, ok? Câmera traseira de 3 megapixels e frontal de 5, também está bem bacana essa questão do tamanho da foto, os megapixels não são a qualidade, são o tamanho da foto, mas sobre essa questão aí ele está bem posicionado até dos aparelhos intermediários do momento e ele possui aí uma gama de sensores, que é acelerômetro, proximidade, bússola, impressão digital, tá? É um fator bem importante também para ele ser competitivo nos intermediários e 2.900 mAh de bateria. Galera, sobre a opinião do canal do Vistecnew, se vale ou não a pena comprar esse aparelho em 2017, eu falo que é uma boa opção. Se você gostar do design Samsung, gostar da câmera desse aparelho, sobre teste de jogos, essas outras coisas e usabilidades que dependem muito de ter o aparelho em mãos, você pode olhar em análise, que com certeza tem muitos vídeos dele, eu já pesquisei para poder confirmar isso para vocês no próprio YouTube, ok? Então é isso, eu fiz esse vídeo para tentar ajudar vocês, é um aparelho bacana, se você achar por R$800,00, R$900,00, veja o vídeo se vale ou não a pena comprar o Galaxy A3 e o Galaxy A7 e os outros mais de 1.200 vídeos sobre tecnologia neste seu, meu canal, David Tecnew. Eu sou o David Tecnew, tudo sobre tecnologia e informação, porque conhecimento é tudo. Até o próximo vídeo, galera, ajuda a gente a chegar a 100 mil inscritos, volta 25 mil. Fui!